o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma pontes aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes ganvan e baldo na frágil para a data de hoje mano tô gravando esse vídeo aqui dia 2 de setembro galera tá trazendo aqui são as localizações diárias e ainda não chegou galera minha estampa de chamas tá que você lembra que eu falei no último vídeo né para você tá conseguindo essa estampa aqui de chamas mas sem ela tá enferrujada é só você fazer aí é uma preparação lá da boate né mano você procurar você ligar para o Johan e depois ligar também para o Tommy fazer as missões dele está dos dois fazendo a missão dos dois você já vai estar desbloqueando a a a estampa de chamas para esse carro aqui tá só que ainda não chegou porque eles deram prazo de até 15 dias conforme tá mostrando na imagem você tá pegando essa estampa beleza mas aí vamos lá então para localização a primeira localização galera de hoje tá aqui próximo ao mar álamo tá aqui atrás aqui dessa lógica de pesca né só você chega aqui esse aqui é o carinha ontem se não me engano acho que ele tava aqui também tá aqui ó sanchores próximo ao mar álamo mar álamo é esse lugar aqui tá então você vem por aqui o ponto de referência a gente tem essa essa loja de arma aqui a munich número 1 tá e ela tá localizada bem aqui o primeiro traficante beleza e aí já vamos lá para o segundo segundo traficante de hoje galera se embora e o segundo traficante galerinha tá aqui né na cordilheira aqui nessas cascata aqui de água ele vai tá aqui atrás tá esse lugar que já apareceu várias vezes durante essas duas semanas que passaram aí inclusive o ano passado ele apareceu se não me engano duas vezes aqui esse carinha aqui a localização tá aqui tá bem aqui tá em togna valley a próxima que essa cachoeira que tem aqui cachoeira queda d'água só usa para fazer jet ski aqui você vai tá encontrando aí esse segundo traficante e já bora lá para o terceiro traficante para data de hoje se embora e esse terceiro traficante também apareceu aí semana passada tá é aqui nesse local aqui que é tipo uma delegacia de meio ambiente né uma espécie de delegacia mano aqui no meio do esse trem aqui ó é a bíblia puxa ali ó o nome escrito arranjo station tá uma estação ranger né polícia aqui mano sempre tem os policiais andando aqui e esse aqui é o carinha tá esse aqui é o traficante vou tá mostrando aqui no mapa localização certinho aqui ó em vinewood rios tá só você vir aqui eu tenho esse lago aqui como ponto de referência só você olha o lago também tem essa parada aqui você chega aqui bem aqui nessa casa que você vai tá encontrando ele beleza esse é o terceiro e já bora então para localização da ganvan de hoje lembrando que a destruidora de lares lá na ganvan beleza se você não tem ela essa é a chance que você pega ela beleza bora lá e a ganvan galera tá aqui nas montanhas tataviã tá subindo aqui ó nesses viaduco aqui ó nesses canos não que desce aqui ó dali você vai tá encontrando bem aqui tá aqui a ganvan aqui hoje eu vou tá abrindo aqui no mapa mostrando aquela atualização certinho aqui para vocês não você abrir aqui aqui tem um cassino que você vem pelo cassino aqui tem esses tubos aqui você pega essa entradinha aqui dá essa volta e aqui você vai tá encontrando a ganvan de hoje beleza e as armas que tem aqui como eu falei né tem a chave inglesa fuzil avançado lança missus teleguiado aí é muito bom também draburco pistola metralhadora escopeta e a destruidora de lares como eu tinha dito são as armas que estão disponíveis aqui na ganvan se você chegar aqui perto maneira não tiver aqui é só você trocar de sessão tá que ela vai aparecer e já vamos lá agora para o baú do naufrágio lembrando que são sete para você tá desbloqueando aí o traje da fronteira a roupa do pirata bora lá nele o baú do naufrágio galera vai tá bem aqui tá deixa eu só abrir aqui mostrar para vocês como vocês vão chegar bem aqui ele vai tá bem aqui nessa parte aqui tá é mais precisamente desse ladinho aqui ele vai tá tá vocês vão ver ó o agão tava bem aqui certo vocês podem pegar essa estrada descer por aqui vir para cá ou ir por ali ou simplesmente pode vir direto aqui já na munition número 9 tá aí antes dessa curva aqui ó você vai pegar bem aqui ó você vai reto para cá para essa pontinha e aqui tá ele aqui na parte de baixo aqui ó eu falei ó tá aqui o barco e volta aqui aqui dentro da água tá você chegando aqui ó aí você já escuta ele aqui ele tá bem aqui ó tá ele aqui eu já apareceu aí para coletar o tesouro baú do tesouro beleza o carro ficou lá em cima também aqui no mapa uma localização certo coletar ele você ganha 25.000 2.000 de rp e se for o sétimo bom que você tá coletando consecutivamente você vai tá desbloqueando aí o traje da fronteira beleza galera vocês querem essas foram as localizações para hoje gravei o vídeo mais rápido que eu pude para trazer logo aqui para vocês as localizações beleza então já deixa aquele likezão e galerinha outra coisa no mapa mano tá sendo spawnada as armas tá em várias armas tem mina de proximidade caso você não tiver ainda dá para você pegar ela no mapa tem o rifle de precisão que é esse rifle aqui ó tá ele tá spawnando no mapa tá você pode pegar no mapa e já ir para o seu inventário sem você precisar comprar ele se vocês querem ver isso aí mano vocês comentam aqui em baixo rifle de precisão que eu vou estar trazendo no próximo vídeo as localizações do rifle de precisão beleza então é isso moçada vou ficando por aqui fiquem todos com deus e eu fui valeu